O presidente Bolsonaro fez aniversário, né? Ele fez aniversário e ele teve lá muitas comemorações de aniversário dele nas redes sociais. Teve o bolo do presidente Bolsonaro, ele completou 67 anos ontem e a hashtag que estava subindo lá era Feliz Aniversário Bolsonaro. Ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter e aí ele compartilhou uma versão do Parabéns a Você. Vamos assistir aí. Vamos ver aí, a gente vê aí, parabéns pra você, a gente vê a imagem aí de um grupo de apoiadores em frente ao Palácio. É o Palácio da Alvorada aí ou é o Palácio do Planalto? Carla, me ajuda, você que é de Brasília. É dentro do Palácio da Alvorada aí. Dentro do Palácio da Alvorada. É, ele recebeu esse pessoal aí ali no cercadinho que ele recebe diariamente, né? E aí chamou pra entrar esses apoiadores e fez alguns vídeos ali. Costuma ficar um pessoalzinho ali de manhã, mas aí ele chamou pro pessoal entrar pra essa festinha aí. Ele tem esse grupo de apoiadores, isso foi lá no Palácio. E teve uma outra coisa que o presidente Bolsonaro, ele mesmo, publicou nas redes sociais. Um parabéns a você, que é tipo um pagode. Não sei se a gente consegue colocar esse som também aí da rede do presidente Bolsonaro, do Twitter dele. Solta o som aí. Parabéns, capitão Jair Messias Bolsonaro, tamo junto. E aí, Thaís, como é que você interpreta esses apoios aí ao presidente Bolsonaro, ao parabéns ao presidente Bolsonaro? Bolsonaro, isso traz voto, mostra que ele tá com força? É, isso mostra que ele ainda não tá tomando cafezinho frio, né, Fabiola? O famoso cafezinho frio que é servido pra presidentes em final de mandato, né? É a bela história de Brasília. Quando você já tá quase deixando o trono lá, o café começa a se ver frio, as pessoas não te dão mais bola. Nesse caso aí, na verdade, é a turma cativa, né? São os admiradores incondicionais do presidente, essa turma do cercadinho, que acompanha ele desde o primeiro dia de mandato e, pelo visto, vai ficar até o último dia de mandato. Digamos que não é uma turma muito representativa, né? É pouca gente e é uma gente que sempre esteve com ele e continuará com ele até o fim. É, eu acho que foi até uma ordem ali para os ministros, né, Carla? Todos eles colocam parabéns, presidente. A maioria ali mandou parabéns para ele nas redes sociais, né? Deve ser meio que obrigação, não é não? É, sim. E dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio do Planalto, numa agenda ali reservada, ele também fez uma mini comemoração ali. E aí ficou ouvindo alguns ministros. Ah, que fez o discurso mais emocionado ali, parece que foi a Damares, né? Que, enfim, é uma ministra que gosta de elogiar bastante o presidente. Estava lá, teve que cantar parabéns também e fazer o discursinho de praxe ali de defender o presidente. Teve ali uma mini festa também dentro do Palácio do Planalto.